Daí meu povo, tudo bem com vocês? Quero fazer uma pergunta aqui O que vocês acham? Que o Levita, músico cristão Ele precisa de técnica E de unção? Ou se ele tiver apenas unção Ele vai ter um grande ministério? O que vocês acham? Então segura aí que lá vem pedrado! Bom, hoje em dia existem vários músicos Em vários congressos de louvor Retiros de louvor Vários eventos desse tipo aí E são muito bons, tem que ter mesmo Mas o problema que eu vejo É que muitas vezes Não é falado ou é pouco falado Sobre a questão da técnica musical E eu não sei vocês, mas eu não preciso Ir num congresso de louvor Para ter unção na minha vida Unção com Cristo na minha devocional No meu tempo com Deus Então imagine que você é um soldador Em uma metalúrgica E você vai participar De um seminário sobre solda E lá são abordados vários Vários temas Que você tem que ser proativo Que você tem que deixar O teu local de trabalho Limpo, organizado 5S, enfim Mas não são tratados Assuntos sobre solda Aí você chega lá No outro dia para trabalhar O teu local de trabalho Vai estar limpo Tudo organizado Mas se a tua solda For uma porcaria Vai continuar ruim do mesmo jeito Então eu não estou falando Que contra os eventos Contra os congressos Eu estou dizendo que As pessoas não querem estudar A técnica Não querem estudar o seu instrumento E acham que por irem num congresso Receberem uma unção O ministério delas Vai ser um ministério grande E elas vão romper E vão ganhar muitas almas E vão vender muitos CDs E não é assim que acontece Então eu quero apresentar aqui para vocês Quatro personagens Que eu dividi em dois grupos O primeiro grupo Com três pessoas Com três personagens Que tiveram grandes ministérios Foram muito usados por Deus E o segundo grupo Daquele no caso Que foi usado apenas a unção O primeiro deles já Para dar com os dois Pé no peito Foi Jesus Nosso mestre Lá em Lucas 2 No versículo 40 E no versículo 52 A palavra diz que Jesus Crescia em conhecimento Crescia em sabedoria Crescia em estatura Em graça Diante de Deus E dos homens Ali por volta do versículo 46 A palavra diz que Jesus Discutia com os mestres da lei Com os doutores da lei Ele discutia com os caras Na sinagoga Então ele tinha conhecimento Ele tinha Ele tinha a técnica Para exercer o ministério dele No entanto que em Mateus 4 Na tentação do deserto Jesus vence o diabo Com a palavra Com o conhecimento Com a unção Com o poder Tudo Mas ele usou a técnica Ele usou o conhecimento Então antes que você fale assim Ah mas esse contexto Não tem nada a ver com a música Com o instrumento E tal Eu quero apresentar então O segundo personagem Para vocês Que foi Davi Lá em 1 Samuel No capítulo 16 No versículo 23 Diz que Davi Ele tocava E os demônios saiam Da vida de Saul O que nós vemos aí? Nós vemos o poder da unção Certo? Beleza Mas eu pergunto para você Será que o rei Chamaria qualquer um Para tocar por ele? Um cara meia boca Um cara que Pega no seu instrumento Uma vez por semana Pega no instrumento Só quando vai tocar no culto O que você acha? Eu duvido No tanto que lá em Salmo 33 No versículo 3 Davi fala assim Cantai um cântico novo E tocai bem Então Davi Ele tinha unção na vida dele Mas ele era um bom músico também Senão Jamais Ele estaria lá no palácio Tocando para o rei Terceiro personagem Para arrancar as pernas De uma vez É Paulo Só para você sentir Então quem que era Paulo Paulo era hebreu Paulo era judeu Paulo ele estudou a fé judaica Em Jerusalém Jerusalém na época Que era O maior centro Daquela época Era tipo São Paulo Os maiores lá Estavam os pensadores Os estudiosos Tinha lá o Sinédrio As escolas Enfim Era os maiores centros O maior centro Era Jerusalém E Paulo estudou Nesse lugar Paulo ele estudou Com Gamaliel Gamaliel foi um dos Maiores rabinos Daquela época Paulo se formou Fariseu Se você não sabe Os fariseus eram pessoas Profundas na lei Eles eram grandes estudiosos Pessoas de alto nível De conhecimento da palavra Então Tudo bem Eles eram hipócritas Jesus desceu O sarrafo neles lá Por outras questões Mas eles davam Show de Bíblia Em qualquer um de nós Eles eram estudiosos E Paulo Tinha esse conhecimento E Paulo era Poliglota Falava mais de uma língua Pense O cara evangelizou Vários países Da Europa Na Asa Menor Escreveu mais da metade Do Novo Testamento Então olha o currículo Então olha o currículo Do cara Às vezes eu fico vendo As pessoas perguntarem Ah mas por que o ministério De tal pessoa cresce Como que as coisas Acontecem no ministério Do fulano Mas olha o currículo Veja o esforço Veja a técnica O conhecimento E a unção Que tem Sobre a vida Dessa pessoa E por último Quero apresentar agora O personagem Do segundo grupo Daqueles Apenas da unção Que está lá em Números 22 No versículo 28 Você vai ver que A mula Falou com Profeta Balaão A mula cumpriu O propósito de Deus? Cumpriu A mula foi usada Por Deus? Foi usada por Deus Agora Cadê o ministério Da mula? A mula tinha capacidade Tinha técnica Tinha condições De evangelizar Um continente Então Eu sei que Deus Usa quem ele quer Deus faz as coisas Como ele quer Deus ele é ilimitado Mas só que Deus Não vai usar Machado sem fio Para fazer a obra dele Se você Busca apenas Unção na sua vida O teu ministério Vai ser limitado Então Eu quero realmente Com esse vídeo Inquietar você Despertar você Para que você tire O traseiro sujo Do sofá E vá fazer um curso Vá fazer uma aula Vá participar Dos congressos Da tua igreja Mas vá buscar Fazer um curso Se aperfeiçoar No instrumento Na ferramenta Que Deus colocou Na tua vida Então essa é a mensagem De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o like No vídeo Compartilha E até quem está aqui Vem Falou